Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultas e infantis, nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem! Música Bem-vindos ao módulo 3, aula 1 de violina e viola, nível básico. Hoje, continuaremos a estudar o método Sepsic na corda ré. Lembrando que nossas aulas são destinadas aos nossos alunos da extensão, que nem sempre conseguem afinar os seus instrumentos. Então, mesmo que você esteja com o instrumento desafinado, trabalhe em apenas uma única corda, para evitar que se rompam as cordas, caso você não consiga as afinar. Então, vamos trabalhar com os seguintes exercícios. O primeiro exercício de hoje, apresenta as seguintes notas na corda ré, terceira corda dos violinos e segunda corda das violas. São elas, mi primeiro dedo, sol terceiro dedo, mi primeiro dedo e corda ré sem nenhum dedo. Vamos tocar nas três velocidades que aprendemos nos módulos 1 e 2. Música Agora, o segundo exercício apresenta as seguintes notas. Fá sustenido, quarto dedo no Lá, Fá segundo dedo, mi primeiro dedo. Agora, o terceiro exercício apresenta as seguintes notas. Mi, Ré, Mi, Sol, terceiro dedo. E agora, o último exercício apresenta as seguintes notas. Fá, Mi, Fá, Lá, quarto dedo. Agora, vamos tocar todos eles um após o outro. Música 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 Lembre-se de repetir várias vezes cada um desses exercícios. Bons estudos e até a próxima aula. Música 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 Música